A Justiça proibiu o reajuste de 15% na conta de água pretendido pela Prefeitura. A suspensão do decreto é provisória e cabe recurso. Palácio Rio Branco diz que a planilha foi baseada na inflação acumulada entre fevereiro de 2015 e dezembro de 2016. Porém, em junho de 2015, a administração já havia elevado a tarifa em 20%.